O que é da Silva? O que é da Silva? Vamos lá. Desenta aí. Pelo exame. Alê. Você tá usando? Não. Tá em marcha. Você tá grave. Não, caralho. Depois do meu bebê. Vamos lá. Vai. 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 Próxima. Olha o filho da puta. Parece uma mula manca. Brother. Você é difícil falar uma coisa pra vocês. Ô caralho. Não tá vendo que eu tô jogando mais? Vai ver que eu tô grávida. Foda-se. Tá acontecendo aí. Essa piranha tá acontecendo pra grávida. Tá com chuchu na serra. Puta de merda aí. Acho que a grávida tem o link. Puta que pariu. Posso ser o pai. Puta que pariu. Acabou ser o pai. Puta que pariu. Eu também. Você tem o bem. Que acreditar em mim. O que foi, gente? É que eu tô agrado. Eu entremejo nosso filho. Não escute conversa. Porque existe pressa. É inocentável. Pois é, malandante. Pois é. Acho que vai chover, malandro. Aqui. Descensos. Tô ansioso pra vocês falarem esse negócio com vocês. A gente vai tá grávida. E um de nós três é o pai, caralho. Então vamos pra contato, caralho. O dia que esse putinho nascer, vamos nós três do lado. Do parte. Vamos ver. Tirar a prova. Quem é o pai? Por nove meses depois... O que já está grávida? É o pai. É isso. É isso. Nós vamos. Vai! Não foi! Não foi! Porra! Vai! Vai! Porra! 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 Vai! 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 Porra! Vai! 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 Tem! Vai! E o seu do outro! Que você é! Tá vendo! Tá vendo! Tomei! Estranha! 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 Tomei, tomei! Tomei, gente, veja alguma coisa. Tomei, gente, veja alguma coisa. Tomei! 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 Estamos apresentando É a doceira É a doceira